Eu não posso comparar-me com os poetas reals. Eu sou uma rockstar. Abandonado e entediado. Você já reparou como Brasília é sempre igual? Que barulho é esse? Esse barulho é o futuro! Eu não escolhi ser professor de inglês a vida inteira, né pai? Eu espero que você não tenha planejado ser músico a vida inteira. Quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração? Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como... Faz muito tempo que eu sonho com uma banda de verdade. Nós somos o Aborto Elétrico. E nos vocais e na guitarra eu, Renato, Russo. Russo? Nós vamos conquistar o mundo. A Prime Hood tá arrebentando. É a segunda vez que eles tão tocando Porque você desapareceu. Minha paterninha, trara uma vez! O Aborto acabou! Banda pra emplacar tem que ter nome maneiro. Nós vamos ser uma legião. Somos os filhos da irmã no chão. Somos porque se tem religião. Nós somos o futuro da nação. Geração. Bacabala Geração! Bacabala Geração! Bacabala Geração! Bacabala!